Sejam bem-vindos, geminianos, geminianas, ao canal Astrolore para mais uma previsão. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que bem, espero que muito bem. Sejam bem-vindos ao canal, lembrando pessoal, quem quiser fazer consulta comigo, entrar em contato pelo 41999-602377, beleza? Então é isso, deixa o like, compartilha e vamos para a previsão. Gêmeos, temos assinante no próprio Gêmeos, né? E aí, então, a própria energia de vocês, né? Então, Gêmeos, alagêmeos. E o Regente indo aqui para a Casa 6. Então nós temos Mercúrio na 6. Hoje estou com uma pena para mostrar aqui. Então, a Casa 6 é uma casa considerada maléfica, né? Mas existem alguns planetas que ficam bem em determinadas casas maléficas. E Mercúrio é um deles, especialmente na 6. Ele vai muito bem na 6. Ele é um dos regentes naturais da 6, né? Em analogia com o sexto signo virgem, que é um dos regentes naturais da 6 também. E além disso, ele também é na caudaica? É isso mesmo. Olha só. É Lua, Mercúrio, Vento. É isso mesmo. Então, Mercúrio, ele vai muito bem nas 6. Então, Gêmeos, esse daqui é um momento de vocês botando para quebrar, o que vocês fazem de melhor, que é ter aquela sagacidade para resolver as coisas, sabe? Aquela sagacidade, aquela inteligência de Gêmeos, de tirar aquela ideia de não saber da onde. Ele tirou da manga, sei lá, da onde, que ele lembrou, sabe? Porque vai para lá, para cá, 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 para cá. Ah, tem aquela não, sabe? Então, vocês resolvendo, resolvendo as coisas, tá? É, claro, casa 6, né? Então, tomem cuidado com saúde, tá? Saúde física, saúde do corpo, alimentação, tudo. Mas, a princípio, tudo bem. Até porque está aqui em escorpião, e o regente escorpião está no... É Marte que está ali no próprio escorpião, né? Então, está domiciliado ali, a energia está encaminhada, né? Então, ó, é um conselho que eu sempre dou, mas aqui aparece, né? Então, buscar conectar também, sempre de uma forma prática, com o espiritual, né? Orações, mantras, meditações, peregrinações, yoga, etc. Tá? Divoções, esmola, etc. Vamos ver a lua. Temos a lua na casa 4, em Virgem, que nos leva de volta a Mercúrio ali nas 6. Tá? Pode ser a situação de alguém na família passando por uma cirurgia, alguma questão de saúde também, tá? Pode acontecer isso daí para alguém, para algumas pessoas. Pode ser essa situação sendo descrita aqui. Alguém na família, talvez até a mãe, né? Será a lua. Mas, tende a ficar tudo bem, tá bom? Se tiver alguma situação assim, faz isso daí que eu te falei, de se conectar. Espiritualidade prática, oração, meditação, mantra, peregrinação, yoga, tá? Esmola, devoção, é isso aí. Temos a gente da 2 na 4, ganhos através do lar, de veículos, propriedades, família, trabalhar do lar, tá? Investimentos também no lar, seus recursos indo para o lar. 5 na 4, momentos de alegria, muita felicidade no lar. Tanto conjugal, quanto felicidade com a família inteira, muita alegria com os filhos. Momento especial conjugal, hein? Lua e Vênus aqui na 4. Apesar de ser Virgem, né? Aquela coisa, quando a Virgem está envolvendo uma questão assim, não buscar, ficar procurando, como que é, cabelo em ovo, né? Pelo em ovo, é o ditado, não é? Então é isso, né? Cuidado com o perfeccionismo demais, cuidado com críticas excessivas, tá? Cuidado, você observe, se você não está excessivamente crítico, tá? Sendo excessivamente crítico no amor, no lar, momento de organização do lar, também, tá? Excelente para organizar as coisas, momento prático. Vamos lá, mais coisas. 10 na 12, isolamento através do trabalho, momento de conexão com o auto, também, você se isolar para você se conectar espiritualmente, também. Pode ser uma viagem, né? Viagens por conta do trabalho, por conta da carreira, por conta de obrigações. Cuidado com dívidas, tá? Cuidado para não perder aquilo que é entrada e ganhos, tá? Dá uma cuidado com isso. Ok. Pessoal, lembrando, quem quiser fazer consulta comigo, entre em contato pelo 41999602377. E, questão de relacionamento, o que que aparece aqui? Mas, parece escorpião, tá? Não, não, perdão, escorpião, não. Errei. Errei. Não é escorpião. Talvez apareça depois escorpião, mas, por enquanto, o que eu ia falar ali é sagitário, tá? Eu confundi porque está perto aqui. Sagitário. Então, sagitarianos e sagitarianas, pessoas aventureiras, pessoas otimistas, faladeiras, expansivas. pode ser uma pessoa estrangeira, é, sagitário? Pode ser um estrangeiro, uma estrangeira também. É... Faz sentido. E... Inclusive, né, faz sentido aí para alguns de vocês encontrando, prestem atenção em pessoas estrangeiras, romance com estrangeiro, com uma estrangeira. 5, né? 4. Então, sagitário, touro, tá? Sagitário, touro, libra, libra, é isso. Ah, não, não, calma, calma. Sagitário, touro, libra, virgem e escorpião. Tá bom? Então, esses são os signos que aparecem aí para relacionamento. Pessoal, lembrando, deixe o like e compartilhe com seus amigos que ajuda muito, tá? Canal, quem quiser fazer consulta, entre em contato. Vou deixar aqui na descrição, do vídeo, o meu número ali, tá? O arts, manda uma mensagem ali, me liga, que a gente combina. É... 3, 6, 4, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, na próxima leitura, tá? E nos outros vídeos aí, em breve, vou estar postando mais conteúdos, tá? Então, vejam as, as playlists aí do, de mapas astrais, mapas astrais de diversas celebridades, é, internacionais, nacionais, tá? e eu vou estar adicionando mapas astrais em breve. Minha ideia em breve tá subindo o vídeo de mais leitura de mapa astral de celebridades, assim, tá? Inclusive, quem quiser me dar alguma, alguma sugestão, fiquem à vontade, tá? Pra botar aqui nos comentários, sugestões que vocês tiverem. Tem que lembrar, vou pedir nos outros vídeos também, podem me mandar, então, me mandem sugestões, tá bom? Então é isso, pessoal, um grande abraço, até a próxima, valeu!